Em decorrência do pedido de licença para tratamento de saúde feito pelo vereador Paulo César Gandolfi Enon e após solicitação junto à Justiça Eleitoral de informação sobre o suplente pelo PSDB, foi convocado o senhor Wilson Correia Silva para tomar posse como vereador no cargo que encontra-se vago. Doutor Wilson Correia Silva já apresentou toda a documentação necessária, estando apto a preencher a vaga de vereador. Convido o doutor Wilson Correia Silva para adentrar ao plenário. O compromisso do vereador, então, promete desempenhar fielmente o seu mandato, promovendo o bem geral do município dentro das normas constitucionais. Assim eu prometo. Ok. Declaro empossado no cargo de vereador para completar o mandato o senhor Wilson Correia Silva. O presidente também solicita o secretário para ler o termo de posse que será assinado pela mesa. Termo, posse do senhor Wilson Correia Silva ao cargo de vereador à Câmara Municipal de Aguaí, em decorrência da licença para tratamento de saúde do vereador Paulo César Gandolfi Hieno. Aos 26 dias do mês de novembro de 2012, nesta cidade de Aguaí, Estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal de Aguaí, localizada à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga 235, Parque Interlagos, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Aguaí, compareceu o senhor Wilson Correia Silva, brasileiro casado portador da cédula de identidade RG nº 11372007 SSP, CPF nº 1199853568, segundo suplente pelo PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, para ser empossado no cargo de vereador para completar o mandato em face à licença para tratamento de saúde solicitada pelo vereador Paulo César Gandolfi Hieno, a contar de 5 de novembro de 2012, até o final do mandato, tudo em conformidade com a legislação vigente. O vereador, ora empossado, apresentou os documentos pessoais, efetuou declaração de bens, apresentou diploma de suplente fornecido pela Justiça Eleitoral e prestou compromisso, sendo a seguir empossado no cargo de vereador do município de Aguaí. Para constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido, vai assinado pelo presidente, pelo vereador empossado e demais vereadores. Sala de Sessões, vereador João Silva, 26 de novembro de 2012. Sala de Sessões, vereador João Silva, 26 de novembro de 2012. Sala de Sessões, vereador João Silva, 26 de novembro de 2012. Sessões, vereador João Silva, 26 de novembro de 2012. Sessões, vereador João Silva, 27 de novembro de 2012. Pode tomar o seu assento. Obrigado. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. O senhor secretário fala a leitura da ata da sessão anterior. O pedido dispensa... O pedido dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Obrigado. Obrigado. O senhor secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Encaminha cópias integrais de procedimentos solicitatórios de que trata a Resolução 6-2012. A referida cópia encontra-se na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo encaminhando cópia de balancete do mês de outubro de 2012. O balancete ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo solicitando dilação do prazo por mais 15 dias para resposta aos requerimentos 42, 44 e 45 de 2012. Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 215 do Regimento Interno, coloco o pedido de prorrogação em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de prorrogação permaneçam como estão. O pedido foi rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, vereador Serginho, vereador José Lázaro, vereador Adalberto e com o voto de Minerva dessa presidência. O convite ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício, presidente do Conselho Municipal da Saúde, Hélio Bellini, encaminhando o relatório de prestação de contas do segundo quadrimestre. Questão de ordem, senhor presidente? Pois não. Pediria permissão. Para ler. Esse ofício... Pode fazer a leitura. Ofício 412, Aguaí, 22 de novembro de 2012. É um ofício redigido pelo Conselho Municipal da Saúde. Prezado senhor, após a análise do relatório de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2012, do Departamento Municipal de Saúde, pela Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, informamos que, em reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2012, as mesmas foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, porém com ressalva. Da ressalva, despesa com uma caixa de proteção para a câmara central, trata-se de estrutura metálica com fechamento em tela, a abertura na parte superior, fixada na parede, onde envolve outra caixa metálica já existente no local, sendo esta com porta em vidro, abertura frontal, e que no seu interior existe o equipamento no breque. Nota-se que foi utilizada a parte superior da caixa existente para amparar equipamento que capta as imagens das câmaras instaladas no pronto-socorro municipal. Daí a necessidade da caixa de proteção e cinco caixas de proteção a câmeras que estão fixadas na área externa do pronto-socorro, sendo uma fixada e direcionada à porta de entrada, no sentido Rua Joaquim Paula Cruz, outra no mesmo sentido da rua, fixada e direcionada na porta da sala D-Rai-X, outra na porta dos fundos da edificação, área de acesso ao estabelecimento das ambulâncias, e finalizando, mais duas câmeras fixadas na estrutura metálica da cobertura do estacionamento, e, por fim, a necessidade de suporte para a placa de identificação instalada na frente do pronto-socorro, a Rua Alexandrino de Alecar, confeccionada em tubo de 100 milímetros. Das irregularidades que o Conselho de Finanças identificou. 1. Conforme a narrativa acima, observar que a caixa que guarda no breque tem abertura frontal, e a caixa envolvendo toda a estrutura tem abertura na parte superior, portanto, produto inadequado para o manuseio e manutenção do equipamento no breque. Esta estrutura foi corrigida após contato com o Sr. Roberto Borim, Diretor Municipal de Saúde, aguardando o acabamento em pintura, verificado em 21 de 11 de 2012. Segundo, das cinco caixas de proteção a câmeras, quatro foram instaladas em 13 de novembro de 2012, faltando à instalação a proteção da câmara posicionada na porta de sala dos Aixis. Essas caixas de proteção só foram instaladas após contato com o Sr. Roberto Borim, Diretor Municipal de Saúde. Terceiro, o integrante da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, o Sr. Eli Debrito, esteve no local, verificou as irregularidades e também foi ao mercado fazer pesquisa de preço e constatou em Serralheria de Aguaí que cobra, em média, R$ 10,00 por quilo para a confecção de estruturas metálicas semelhantes às indicadas e que o mesmo preço para a confecção do suporte para a placa de identificação no pronto-socorro com canos de 100 milímetros e parede de 2,25 milímetros, medindo 6 metros e pesa 35 quilos. E daí, o conselheiro fez custo utilizando os seguintes parâmetros. Se um cano pesa 35 quilos, o custo de confecção do serralheiro é de R$ 10,00 por quilo e utilizando quatro canos, entre parênteses, não existe no processo especificação de medidas. multiplicado por 35 quilos dá 140 quilos, vezes R$ 10,00, sai por R$ 1.400,00. Note que a estimativa é utilizando quatro canos e não parece ter sido utilizado essa quantidade, sendo que uma parte da estrutura aparenta a utilização de cano com diâmetro menor. A caixa de proteção central, ele estima peso de 15 quilos, versus, multiplicado por 10, dá R$ 150,00. E as outras caixas, em torno de 2 quilos, a R$ 10,00, sai R$ 20,00, vezes 5 peças, dá R$ 100,00. Ou seja, o total de R$ 1.650,00. Porém, o valor pago conforme nota fiscal número 26 de 12 de junho de 2012, referente ao material, foi de R$ 5.320,00. Em nota fiscal, número 54, de 12 de junho de 2012, referente à mão de obra, foi de R$ 2.280,00, perfazendo um total de R$ 7.600,00, emitidos pela empresa João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada, pagos conforme ordem de pagamento 5518-1. Os outros dois preços tomados foram da empresa Serralheria Ismael Canaves Limitada, situada na Avenida Cristóvão Limo Quedes 884, Vila Santa Rosa, Mococá, São Paulo, com valor de R$ 7.800,00, com material e colocação. E a empresa Serralheria Artística Aguaí, situada na Rua Professor Caetano Célia, número 152, bairro Vila Nova Aguaí, São Paulo, com valor de R$ 7.650,00, com material e colocação. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência providências cabíveis e necessárias no sentido de avaliar as informações aqui indicadas. Sem mais a seu dispor, subscrevo-me atenciosamente, Hélio Bellini, presidente do Conselho Municipal de Saúde. O ofício endereçado ao senhor Pedro Biasso Filho, presidente da Câmara Municipal. O seu relatório ficará à disposição dos vereadores e também vai ser tomada as medidas necessárias. Comunicados do Ministério da Saúde e Educação, informando liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição da Secretaria da Câmara. Requerimento do vereador Adalberto Facina, solicitando cópia do relatório da CEI. O pedido de cópia feito pelo vereador Adalberto Facina está em votação. Os vereadores, senhor presidente, eu poderia anexar juntos os outros três, assim eu votaria separado. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicitando cópia do relatório da CEI. O pedido de cópia feito pelo vereador José Lázaro está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereadores Luiz Antônio Milanês, Luiz Carlos Landiva e Amaury Dutra dos Santos, solicitando cópia do relatório da CEI. O pedido de cópia feito pelos vereadores Luiz Lindanês e outros, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 48 de 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicitando ao Executivo cópia da Sindicância, número 108 de 2010. O referido do requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 49 de 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicitando ao prefeito informações sobre a coleta de lixo hospitalar do pronto-socorro e da Santa Casa. Requerimento 49 de 2012, assunto, solicita informações sobre a coleta de lixo hospitalar do pronto-socorro municipal e da Santa Casa de Aguaí. Sr. Presidente, tendo conhecimento de que há mais de 20 dias não é recolhido o lixo hospitalar do pronto-socorro municipal e da Santa Casa de Aguaí, serviço que deveria ser feito pela empresa Esterlix Ambiental, requeiro à mesa, ouvido ao plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito, solicitando o seguinte. Motivo de tal descaso com a saúde pública em nosso município? 2. A Prefeitura está com o pagamento em dia com a empresa Esterlix Ambiental? 3. Em caso negativo, qual o total do débito com a empresa Esterlix Ambiental? 4. Quais as providências adotadas pela atual administração no que se refere a este problema? Sala de Sessões, vereador João Silva, 21 de novembro de 2012. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 106, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara, Martucci e demais, pelo falecimento da Sra. Maria Martins Vásquez. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 107, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara, Martucci e demais, pelo falecimento do jovem Acácio Aparecido Nunes Sanches. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 108, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanes e demais, pelo falecimento do Sr. Antoine Miguel Mata. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 360, 2012, de todos os vereadores solicitando ao prefeito municipal estudos visando convênio para a municipalização do trânsito. A leitura da indicação, né? Pois não, será que eu consegui? Indicação 360, 2012, assunto solicito ao prefeito estudos visando convênio para a municipalização do trânsito. Senhor presidente, considerando o abaixo assinado em anexo de moradores de nossa cidade solicitando providências para o cumprimento da lei 950397, com relação à municipalização do trânsito do município. Indicamos ao senhor prefeito municipal estudos urgentes visando a municipalização do trânsito no município de Aguaí. Sala de sessões, vereador João Silva, 23 de novembro de 2012. Indicação... 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 Essa indicação consta junto com umas assinaturas que eram um total de... de 1.250 assinaturas. E ela já vai ser encaminhada ao prefeito municipal logo amanhã. Pode... Está na hora que a gente pede para elas lá. Indicação... Indicação 361-2012, vereador Amaury Dutra dos Santos solicitando ao prefeito municipal intercessão junto à secretaria de gestão visando implantação de academias ao ar livre. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Serginho. Senhores e senhores aqui presentes, mesa diretora, vereadores e ouvintes da internet. Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o doutor Wilson pela sua posse hoje. Parabéns. E gostaria também de parabenizar essas senhoras aqui que encabeçaram esse projeto de municipalização do trânsito, onde colheram essas 1.250 assinaturas e também indo a essas 1.259, né? Com nós aqui, todos os vereadores, também apoiando para que isso seja verdadeiro e que se concretize. por pela importância dessa municipalização, que trará somente benefício para a nossa cidade. Então, parabéns. Isso é uma vitória, não só nossa, mas de toda a cidade de Aguaí. Mais uma noite. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Eu queria dar boa noite ao senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, essas moças aí que encabeçaram essa campanha em prol da municipalização do trânsito de Aguaí. Até eu pedi ao senhor presidente da mesa que eu localizasse essa lei de 1997. Eu tenho certeza que é uma lei que, de minha autoria, por ocasião daquele ano em que eu fui prefeito. Enquanto o senhor presidente, acho que ele não pode se ausentar, eu não posso falar com a ausência dele, tem que esperar ele voltar. Bem, então... Então, a gente vê se tem jeito de adaptar a lei. Bem, então... Essa lei é só por curiosidade, está certo? Que eu estou solicitando para a gente ter maiores informações da lei já existente, está certo? Já existe uma lei de 1997 aprovada por esta casa. Então, a gente vê... Eu, de antemão, já digo que sou totalmente favorável à municipalização do trânsito, está certo? Então, vocês têm o apoio desta Câmara, pelo menos enquanto eu aqui estiver, né? Até o fim do ano. Eu queria dizer aqui ao vereador Serginho, que fez esse requerimento a respeito da coleta do lixo hospitalar. Logicamente, por eu trabalhar na Santa Casa, eu acompanhei de perto. Realmente, o lixo hospitalar ficou sem recolher 26 dias. O motivo único e exclusivo foi a falta de pagamento à firma Sterlix Ambiental. É uma firma contratada pela Prefeitura e que tem a missão de recolher duas vezes por semana o lixo hospitalar, não só do pronto-socorro, mas também da Santa Casa e parece também das clínicas dentárias e médicas, está certo? Mas, aconteceu isso, já foi recolhido esse lixo e o motivo foi unicamente a falta de pagamento à Sterlix. Parece, não tenho certeza, que a dívida gerava em torno de 30 mil reais. Foi pago não sei quanto, se total ou parcial e a firma recolheu. Está regularizada essa parte de coleta de lixo hospitalar. E eu queria tecer um comentário, um comentário a respeito dessa denúncia que chegou a esta Casa. E o Conselho Municipal de Saúde, eu tenho que dizer a vocês que é um dos poucos conselhos que funcionam bem nessa cidade, na administração. É um conselho atuante, reúne uma vez por mês, se não me engano, toda quinta-feira, última quinta-feira de cada mês. E eles se interessam, está certo? Por tudo o que ocorre dentro da saúde do município, principalmente, eles observam a prestação de contas. E essa denúncia surgiu porque realmente um conselheiro, o senhor Elidio Brito, achou exorbitante a conta apresentada. Acho que, lendo aqui, talvez vocês não tenham noção do que seja, está certo? Mas, enfim, são caixinhas protetoras da Câmara de Segurança e um poste para segurar a placa que lá existe, indicando o pronto-socorro municipal. Então, esse conselheiro, por conta dele, ele achou exorbitante o preço de sete mil e poucos reais, ele investigou e chegou à conclusão que realmente houve um superfaturamento nisso, está certo? E parece-me que isso aí foi, parece, não tenho certeza, foi levado à reunião do Conselho Municipal de Saúde, todos os conselheiros acharam realmente que foi um preço exorbitante. E por isso que eles pediram providências dessa casa aqui, para apurar o fato. Nós estamos aí em fim de gestão, mas nada impede que seja apurado e tocado para frente isso aí, está certo? E a gente também quer aproveitar aqui o expediente e deixar para o fim, nas explicações pessoais, mas eu quero desejar, desejar aqui ao nosso grande amigo, doutor Wilson, que tantos anos foi nosso delegado aqui de Aguaê, com um serviço tão prestativo, a nossa comunidade, a cidade, foi um delegado exemplar, então agora retorna à nossa casa como vereador, por pouco tempo, mas acredito que esse tempo será bem útil para essa casa e para a nossa cidade. Parabéns pelo seu retorno, doutor Wilson. Muito obrigado, viu? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. É só para complementar isso que o doutor Adalberto falou, a respeito do requerimento do vereador Serginho, na questão do lixo hospitalar. Já que o doutor Adalberto falou que o caso está resolvido por enquanto, eu gostaria só de dar algumas informações a respeito do que o vereador Serginho fez esse requerimento junto conosco aqui. Nós recebemos uma denúncia na sexta-feira, que o lixo hospitalar da Santa Casa e Pronto Socorro, estava lá por volta de 25, 26 dias, dentro de uma salinha, dentro da Santa Casa, lixo hospitalar, resto de material cirúrgico, resto de cirurgia, placenta de mulheres depois de gravidez, estava fedendo 25 dias aquele lixo lá e dentro da Santa Casa. Aí, nós recebemos essa denúncia, entrei em contato com o doutor Adalberto, logo pela manhã, na sexta-feira, falei, doutor, se vocês não tomarem providência, não vê lá na Santa Casa o que está acontecendo, nós vamos lá, eu, o vereador Serginho, o vereador Bil, junto com a polícia, promotor, o Ministério Público, é vigilância sanitária, igual a gente sempre fez, igual a gente fez na cozinha, piloto, igual a gente fez lá no aterro sanitário. Vai lá e toma providência disso e vê o que está acontecendo. Então, foi aí que ele pegou e foi lá correndo e viu isso, e logo depois ele ligou para a gente que a prefeitura tinha acertado as contas com essa empresa de colhedora de lixo, e o caso parece que ia ser resolvido na sexta-feira à tarde. Nós ficamos sabendo agora, através do doutor Adalberto, que deu a palavra, né, que foi recolhido esse lixo, mas e daí? E a responsabilidade dessa empresa e da prefeitura, desses 25, 26 dias que esse lixo ficou lá dentro, né? Correndo todo mundo que ia lá, paciente, os próprios médicos, os próprios enfermeiros, todo mundo que transitou naquela Santa Casa, durante esses 26 dias, e a responsabilidade, ah, por que não pagou, não vou recolher, e se a prefeitura não tivesse mais dinheiro, como é que ia fazer, né? E eram essas clínicas que não ficou sem recolher, que tem no contrato. O que esse lixo dessas clínicas foi feito? Ficou lá na sala do dentista 25 dias? Garanto que não. Ficou na sala de veterinário? Ficou na sala de consultório, de clínica particular? Ficou lá na salinha deles? Garanto que não. Deram destino a esse lixo hospitalar. Aí, quando vai eu e o vereador Serginho lá no aterro sanitário para pegar esse tipo de coisa, eu falo que foi montagem nossa, né, que foi a armação que a gente pegou o lixo e jogou lá. É só para deixar esclarecido isso, que eu vim aqui desabafar desse caso, tá bom? Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não temos mais vereadores, então, passaremos, então, para a ordem do dia. Pois não, a sessão está suspensa por cinco minutos. Obrigado. 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 Reabrindo nossos trabalhos, então, passaremos para a ordem do dia. O senhor secretário vai ler a matéria. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, nº 1, 2012, do vereador Pedro Biaso Filho e outros. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, que trata sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí. O projeto de emenda à Lei Orgânica, nº 1, 2012, está em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de discutir a respeito desse projeto de lei, que deu entrada nessa casa através do presidente da casa, o vereador Pedro Biaso Filho. O projeto de lei é esse, que altera a lei orgânica, a lei da Câmara Municipal, que altera a mesa. A mesa diretora hoje é composta por três vereadores, presidente, vice-presidente e secretário. Por que é assim? Porque são nove vereadores, né, que a gente tem nessa legislatura. Quando eram 15 vereadores, a gente tinha cinco representantes em cima dessa mesa, né. Era o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Por que? Era uma representatividade maior. Todas as decisões na Câmara passavam em torno desses cinco. E por que o vereador Pedro Biaso Filho, presidente da casa, quis alterar e entrou com essa lei, com essa mudança na lei? Porque nós aumentamos para 13 vereadores. O ano que vem, nós vamos ter nessa casa, 13 vereadores. E nada mais justo que a representatividade, que a democracia seja maior, né. Ao invés de ficarem três vereadores sentados aqui e dez aqui embaixo, a gente teria cinco vereadores aqui, de novo, uma representatividade muito maior em todas as decisões da Câmara. Através de contratação, de licitação, de decisões que a Câmara tem que ser tomada, as decisões são em cinco. Seria muito melhor para a Câmara. E, além do mais, não gera um custo a mais. O valor é o mesmo. Não tem um gasto a mais. Então, a gente, né, que é a favor desse projeto, a gente não vê um malefício votar esse projeto. Além do mais, tem a oportunidade de sete vereadores que estão entrando a mais, ter a oportunidade de ser um presidente, de ser um vice-presidente, de ser secretário, de ser segundo vice-presidente. Está aqui, ó, o vereador Louro, que não vai ter a oportunidade de votar. Está aqui o vereador Isaías, o vereador Ditinho Rocha, o vereador Odair, o vereador Mineirinho, que não vão ter a oportunidade de votar um projeto desses, né, e de aprovar a representatividade desses. Já vão chegar e não vão ter a oportunidade mais ampla. Então, a justificativa nossa é essa. Nós estamos a favor desse projeto, eu, o Serginho, o Zelazo, o Bil, o doutor Adalberto, e pedimos para os outros vereadores, em respeito aos vereadores eleitos que estão aqui, mais o Valdir Poser, né, e mais o Hermes Suvalim, que não vai ter essa chance de votar esse projeto e votar a favor desse projeto. Obrigado a todos. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Mauri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet, vereadores eleitos para o próximo mandato, doutor Wilson, recém-impossado aqui, boa noite a todos. Eu sinto discordar, né, eu vou dar meu posicionamento aqui, e eu sou contrário à ampliação de integrantes na mesa diretora. Para se alterar um artigo da lei orgânica do município, precisa de dois terços dos votos dos vereadores. Na última sessão, eu antecipei a opinião de alguns colegas aqui da bancada do PSDB, com relação a esse assunto. Por quê? Eu não vejo necessidade de ampliar os integrantes da mesa diretora. Nós teremos 13 vereadores, né, fazendo continuidade na palavra aí do vereador Tiago, em respeito aos vereadores, a gente respeita, sim, cada um dos vereadores. E cada um desses vereadores terá a oportunidade também de ser o integrante dessa mesa diretora, que, na minha opinião, deverá continuar tendo três integrantes. Presidente, vice-presidente e secretário. Por quê? Historicamente, na Câmara Municipal de Aguaí, dificilmente o vice-presidente toma posse como presidente da Câmara, em função de vacância no cargo ou por algum afastamento de problema de saúde. Que seja, historicamente, aconteceram isso poucas vezes. Não há necessidade da ampliação dos integrantes da mesa diretora, na minha concepção. Por quê? A unicidade das decisões e a administração dessa Câmara, feito pelo presidente, eu fui presidente dessa casa no ano de 2011. O presidente, na última sessão, ele alegou que isso minimiza a corrupção. Eu fui presidente com três integrantes na mesa. E, na história da Câmara de Vereadores de Aguaí, eu fui o presidente da Câmara que mais economizou dinheiro aqui na Câmara. Então, esse argumento, na minha concepção, não vale. Outra coisa, a eleição, o vereador Zé Lázaro apresentou um projeto muito interessante nessa casa aqui, no exercício anterior, com relação ao método que é feito à eleição da mesa diretora dessa Câmara. Vereador, Atenha-se ao projeto. Não vamos... Ok, seu presidente. Atenha-se ao projeto. Então, aqui, em respeito ao tempo que eu tenho para justificar o meu voto contrário, eu já antecipo aqui o meu voto contrário. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho. Gostaria de deixar o meu voto de apoio a esse projeto, que eu acho que é importante para essa casa, independente da opinião do vereador. que antecipou, porque eu acho que seria condições de novos vereadores fazerem parte dessa mesa. Não gerariam custo nenhum para essa casa. E, mesmo tendo cinco ou três, inclusive o vereador disse que fez, foi o vereador que mais devolveu dinheiro para a prefeitura. E até para uma prefeitura, que para mim foi um pecado ter devolvido até esse dinheiro para a prefeitura, porque essa prefeitura aí deixou de fazer muita coisa, inclusive para que foi indicado para a Câmara de Segurança. Então, eu voto a favor desse projeto para que se passe a ter cinco pessoas nessa mesa aqui. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson Correa Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu, se fosse possível, senhor presidente, gostaria de pedir vista nesse projeto. Certo, eu vou colocar em votação, pedir de vista. Só que, antes de colocar em votação, eu só vou fazer uma... Só vou... A respeito de um fato que foi dito agora aqui, o que eu disse a respeito de corrupção ou não. Eu nunca quis dizer, se o vereador me entendeu mal, que eu fiz denúncia ou alguma coisa sobre corrupção nessa casa. Se eu soubesse de alguma coisa, eu teria feito a denúncia no juiz. não teria falado aqui. O que eu quis dizer, que eu acho que fica uma Câmara mais democrática. Por que que em 13 pessoas, se você pode definir uma coisa, em cinco, você vai definir em três? Isso eu estou fazendo, quer dizer, eu pus esse projeto para a Câmara votar, por quê? Porque antes, com 15 vereadores, eram cinco membros da mesa. Com 13 vereadores, eu achei que nada demais ter cinco membros na mesa. quer dizer, são cinco pessoas para discutir uma decisão a ser tomada. Quer dizer, eu acho que fica uma coisa muito mais democrática do que três pessoas definirem os 13 votos quando for uma medida tomada pela mesa da Câmara. É isso que eu quero dizer. Agora, eu acho que as pessoas, eu só fiz isso também porque eu andei conversando com vários vereadores eleitos e, pelo que eu entendi, a maioria dos vereadores que foram eleitos concordam com esse tipo de projeto. Então, o vereador, para votar esse projeto também, ele poderia, pelo menos, eu acho que muito bem-vindo a pedido de vista do vereador Wilson, que esses vereadores deveriam procurar os vereadores eleitos e tomar como opinião deles para ver o que eles acham. Porque quem vai estar aqui o ano que vem vai ser esses vereadores. E que, com certeza, o ano que vem, se esse projeto não passar hoje, eu vou dar a entrada nesse projeto no primeiro ano de mandato. E, com certeza, com o voto dos vereadores, que hoje não estão tendo o direito de expor sua vontade, vão votar. O pedido de vista do vereador Wilson está concedido. Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Antes do, da votação do pedido de vista, gostaria também de... Já está concedido, mas pode fazer o uso da palavra. Certo. Ah, você já concedeu o visto. Já concedi. Então, eu gostaria de fazer o uso da palavra também, como fizeram outros vereadores se me preceder. Doutor, então o senhor vai iniciar as explicações pessoais, ok? Tá bom? Com a palavra a vereadora do Alberto, explicações pessoais. Novamente, senhor presidente, vereadores, os presentes aqui, aqui nessa casa, e eu quero cumprimentar aqui, que essa casa hoje tem aqui cinco novos vereadores, né? Mineirinho do Mato Seco, Loro, o Ditinho Rocha, Isaías, o Daí da Chacra, e acho que foi muito oportuna a presença de vocês nesta noite, porque hoje nós temos treze vereadores, e se hoje temos treze vereadores, foi porque houve uma decisão voluntária e altamente democrática desta casa, que nós votamos, tá certo? Nós votamos, vereadores, todos, para que o número de vereadores fosse de nove para treze. Então, tem quatro vereadores que chegaram a esta casa graças a um ato democrático desta casa. E vocês foram bem-vindos, são bem-vindos, tá certo? Por que que nós aumentamos o número de vereadores? Para tornar a representação da população mais democrática nesta casa e mais representativa. Então, vocês hoje estão abrangendo mais pessoas da população sendo representadas nesta casa. Então, tanto quanto foi um ato democrático desta casa de formalizar esse aumento do número de vereadores, agora também parte da mesa desses cinco vereadores também que são da oposição ainda, esse ato democrático de aumentar o número de pessoas na mesa, tá certo? Aumentando dois cargos, aumentando o segundo vice-presidente e aumentando o segundo secretário, tá certo? Muitas vezes aqui o secretário não esteve presente teve que nomear secretário ad hoc. Então, não vejo nenhum motivo para se votar contra esta resolução da mesa. Para mim, qualquer voto em contrário a essa resolução não passa de um mero fisiologismo para ambições futuras. Eu não vou ser vereador nessa próxima casa, mas se eu fosse vereador, eu iria votar a favor também, mas eu antecipo meu voto a favor, porque eu considero um projeto altamente democrático que dá maior acesso a vocês, novos vereadores, a sentar nessa mesa aqui, e quem senta aqui tem a certeza que está levando o seu nome com honra para toda a população de Aguaí, tá certo? Não só na mesa, mas também, tá certo? Então, sou favorável a essa lei, quem votar contra está votando contra a democracia, tá certo? E votando a favor do fisiologismo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra de explicações pessoais? Com a palavra o vereador Serginho. Senhoras e senhores, mais uma vez eu gostaria aqui de fazer alguns comentários com relação à atual administração. O que eu tenho recebido muitas denúncias e reclamações com as circunstâncias da atual merenda escolar? Então, descaso com a merenda escolar, sendo dia que está servindo arroz com pulenta, só isso e nada mais. Arroz, batata, nada mais. Suco, não tinha açúcar para adoçar, essa semana passada não tinha açúcar para adoçar o suco, misturaram goiabada para poder adoçar o suco. Então, absurdo o que vem acontecendo. Até gostaria de pedir aqui para os vereadores, se pudessem durante a semana dar uma passada nas escolas para ver como anda alimentando as nossas crianças ou indo talvez na cozinha piloto ver o que está acontecendo porque se vai eu lá porque estou implantando alguma coisa para desfazer o que vem acontecendo. Então, por ser um final de mandato, para que fazer um descaso desse com a nossa população? É um absurdo. Sem contar com o lixo, como foi disse aqui, lixo hospitalar deixado no hospital, lixo hospitalar deixado no pronto-socorro, as praças aqui em frente da prefeitura, na Câmara, Interlagos, o mato alto em tudo quanto é lugar, na matriz, aonde você vai, as praças tudo com mato alto. É um absurdo. Sem dizer aquele lixo em frente do cemitério novo na avenida lá, a quantidade de lixo jogada e deixada lá por essa administração que passou-se esses três anos e meio de mandato e não tomou-se providência, ou instalando uma lixeira, ou pôndo alguém para fiscalizar e olhar. Mas agora chegando num final de mandato, abandonar de vez o barco é um absurdo, é um descaso com a população. Então vai aqui o meu apelo para que esse prefeito tome medidas para que vamos sanar isso aí, pelo menos para chegar um final de ano poder passar um Natal aí com a cidade limpa, um final de ano aí com a cidade limpa, não no meio de um mato e ainda mais com essas crianças aí comendo merenda de péssima qualidade. É esse o meu pedido que não só para o prefeito mas aos nobres colegas aqui se puderem ir até uma escola e até numa cozinha em piloto para que tome as providências. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Wilson Corrêa Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quiso o desígnio de Deus que após três mandatos consecutivos retornasse a essa casa momentaneamente pelo menos até o próximo dia 31 de dezembro. A gente lamenta e eu lamento profundamente o problema ocorrido com o nobre vereador Paulo César Gandolfo e Anó torço pelo seu pronto restabelecimento. gostaria de expressar senhor presidente a minha satisfação em retornar a essa casa. Gostaria de cumprimentar os vereadores eleitos. Gostaria de cumprimentar os vereadores reeleitos, o senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito, senhor Adalberto Facena. Desejar a todos que no próximo ano e nos três anos vindouros seguintes tenham um mandato profícuo, uma gestão benéfica para toda a população de Aguaí. Gostaria aqui de cumprimentar os vereadores eleitos Odaí da Chacra, Isaia do Pesqueiro, Netinho Rocha, Mineirinho do Mato Seco, e o Louro Tormeiro, meus parabéns, meus cumprimentos. Como eu disse inicialmente, estive nessa casa durante 12 anos, foram 12 anos inesquecíveis, procurei fazer o melhor possível como vereador, me dediquei em prol dessa população e, lamentavelmente, quis o desígnio de Deus mais uma vez que não fosse reeleito pelo quarto mandato consecutivo. Em razão disso, como tem mares que vem para bem, acabei sendo convidado a trabalhar em Campinas ou São Paulo. E optei então por São Paulo, onde conheço muito bem a cidade, morei lá quando solteiro muitos anos e parti então para lá, onde até hoje desempenho ali a minha profissão. E praticamente todos os finais de semana estou aqui em Aguaí, onde reside a minha família. Tenho uma novidade para ninguém, tenho um apreço todo especial e um carinho por essa cidade, por esse povo e mesmo em São Paulo, senhor presidente. Continuo trabalhando, mesmo sem ser vereador, apenas como suplente, pelo progresso e pelo benefício dessa população. Em 2010, mantive contato com um empresário de uma empresa metalúrgica de São Paulo, um amigo nosso e de imediato entrei em contato com o prefeito do Tocoteberg, marcamos uma audiência porque aquele empresário tinha interesse e tem o interesse de montar sua indústria no nosso município. a princípio seria Mojiguassu, Mojimini, mas acabei fazendo com que ele desistisse da ideia e que viesse para a nossa cidade. Então, marcamos uma audiência com o senhor prefeito municipal, se eu não me engano, em abril de 2010. Esses dois empresários estiveram na minha casa, o doutor Guteberg ali compareceu, mostramos a ele o Distrito Industrial 1, ele precisava de um terreno, uma área maior, fomos ao Distrito Industrial 2 e ali ficou acertado que a empresa, essa empresa iria através dos seus engenheiros, dos seus colaboradores, realizar novos estudos que culminou com a doação do terreno para essa indústria no ano passado pelo doutor Guteberg. Essa empresa chama-se FEPA, ela já existe no município de Diadema, ali há mais de 40 anos, ela vai gerar a princípio em torno de 150 empregos do nosso município, como eu disse, o terreno já foi doado, mantive contato, tenho mantido contato constante com os proprietários dessa empresa e eles aguardam apenas a posse do senhor Sebastião Biasso para que possamos marcar uma nova audiência e eu estarei presente para que possamos dar sequência às negociações e aqui eu peço apoio do doutor Adalberto nesse sentido. evidentemente que os empresários necessitam da infraestrutura, o distrito industrial 2 não dispõe de iluminação, esgoto, asfalto, etc. Mas se os senhores passarem na rodovia Aguaí São João, vão verificar que tem uma empresa, uma área ali que já está cercada, uma placa, futuras instalações da Fê. Essa indústria que nós estamos trazendo para o nosso município e aqui um agradecimento especial ao doutor Gutenberg que prontamente atendeu o nosso pedido. Mantivemos contato também, o senhor presidente, no mês passado em São Paulo com o doutor José Ricardo Biasso Simio, nesse sentido. Ele se mostrou prontamente interessado para que desse sequência, porque, segundo ele, o interesse do senhor Sebastião Biasso é realmente realizar toda a infraestrutura. Então, eu fico muito contente e mesmo estando distante dos olhos, mas do coração está sempre presente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e contem comigo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Antes de encerrar essa primeira sessão que nós temos a segunda, eu só queria dizer aos vereadores que a gente, eu encaminhei a todos os vereadores um anteprojeto do regimento interno e eu já vou colocar esse anteprojeto a partir da semana que vem. Se algum vereador quiser fazer alguma modificação, pediria até o doutor Wilson tem em mãos, vou pedir para providenciar para o senhor, doutor, algum vereador já, para a gente votar até o final do ano. Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.